Novena à Nossa Senhora de Lourdes Oração para todos os dias da nossa novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, a Intercessora, modelo da Igreja, Imaculada concebida sem pecados, e em virtude dos méritos de Cristo Jesus, Nossa Senhora de Lourdes, em sua aparição, pediu o essencial para nossa felicidade, a conversão para os pecadores. Oremos. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, Por ser vós quem sois, e porque eu vos amo sobre todas as coisas, a mim me pesa de todo o coração ter-vos ofendido, E proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me foi imposta, E apatar-me de todas as ocasiões de ofender-vos. Ofereço-vos a minha vida, minhas obras e os meus trabalhos, todos os meus sonhos, em satisfação de todos os meus pecados, E confio em vossa bondade e na vossa infinita misericórdia, para que me perdoeis pelos méritos de vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte, E me dai a graça de emendar-me, e para preservar em vosso santo serviço, até o final da minha vida. Amém. Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve, A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, E depois deste desterro, nos mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Segundo dia Ó Virgem de Lourdes, escolhida por Deus para ser a Mãe de Jesus, Tesoureira das Divinas Graças, refúgio e advogada dos pecadores, Prostrado humildemente aos vossos pés, Suplico-vos que sejais minha guia e saúde neste vale de lágrimas, Porque nada posso e nem devo fazer sem vós. Alcançai-me do vosso divino Filho o perdão dos meus pecados, A perseverança no bem e a salvação da minha alma, Para ser eternamente feliz e com sorte em vossa doce companhia, Nas mansões da glória. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e compassivo, Concedei-nos a graça de viver santa e cristalmente, Venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, Para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da nossa morte, Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração final Debaixo do vosso amparo, acolhemos-nos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, Mas sim livrai-nos de todos os perigos. Ó sempre Virgem gloriosa e bendita, Rogai por nós, ó Virgem de Lourdes, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, os pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, os pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, Rogai por nós que recorremos a vós, Pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém.